E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, no vídeo de hoje tem aquele unboxing mensal muito lindo, muito maravilhoso Está aqui, Nerd ao Cubo, jovem, sim, acabou de chegar e eu tava entrando no prédio e eu vi essa bagaça lá embaixo e eu fiquei muito feliz, né? Então, eu vou abrir agora aqui pra vocês, junto com vocês, né? A gente vai fazer aqui o primeiro raso Peça, eu troquei de lente, né? Eu troquei o esquema de gravação de áudio, isso aqui era parte dos planos do estúdio novo E eu espero que vocês gostem de como essa bagaça vai ficar Bom, aqui está a caixinha, eu vou abrir, como sempre, vocês vão ver primeiro do que eu, né? Tcharam! E aqui dentro temos o quê? Temos os spoilers Opa, tem camiseta bonita, jovens, tem camiseta bonita Nossa, tem coisa top nessa caixa, hein, amigos? Essa aqui tá sensacional Bom, spoiler ao cubo, eu vou lendo aos poucos que a revistinha falando que tem Tem anúncio da Galápagos Com o jogo Crowmaster Arena Tem algumas coisas falando sobre a box 8 aqui, do Star Wars Tem... Tem um esqueminha aqui agora pra ganhar as 7 esferas do dragão também Pra quem comprar a caixa, vamos ver como é que funciona isso aqui, ó Você vai, deixa eu ver, eles conseguiram juntar as 7 esferas do dragão Tira uma foto bem criativa com os itens que vieram na sua box 9, né? Que é essa aqui Poste nas redes sociais com a hashtag MeudesejoN3 E comente Shenlong O meu desejo é... E aí você ganha, pode ganhar aqui as esferas do dragão Então pra isso você teria que ser assinante Mas fique tranquilo, só dos meus energia, o cubo faz alguma coisa E vamos lá Nossa, a camiseta esse ano é animal Temos uma miniatura animal Temos decks animais E temos um adesivo top Eita, cuzão, o bagulho vai ser top Bom, a gente vai começar então pelo bottom Tem um bottom do Dragon Ball A esfera do dragão está aqui Acho que não dá pra ver muito bem Mas eu vou tentar mostrar O foco não vai deixar, tá aqui do meu lado Vou que vocês tenham uma noção de tamanho Então, teve um bottom, como todo mês tem Temos uma miniatura Crossmaster Dofus Crossmaster, né? Que é um jogo de tabuleiro aí Da Galápagos É o primeiro jogo estratégico de tabuleiro Da linha Crossmasters E eu realmente fiquei agora bem curioso Porque eu vou ganhar isso aqui Eu já ia comprar um jogo de tabuleiro agora dia 25 Lá na Galápagos Então pelo jeito eu vou ter que comprar dois, né? Deixa eu ver Tem uma miniatura estratégica Eu não sei exatamente qual que é essa parada Dofus é um jogo também, né? Temporada 2 está aqui Beleza, eu jogo o lixo para lá Aqui está a miniatura A gente vai abrir ela Cara, eu estou testando com uma lente nova E o microfone de sempre, né? Olha que bonitinho Gente, que bonitinho Tá, ele tem umas paradinhas ali dentro também É esse bichinho aqui, ó Ele é tipo um maguinho Um maguinho múmia Bem bonitinho Ele é pequenininho Ele é uma peça de um jogo, né? Isso é bem legal Use seu código para ativar a sua miniatura E batalhar online contra outros jogadores Da Galápagos.crossmaster.com Caralho, que legal, velho Então existe um jogo Pô, eu fiquei bem curioso agora Vou até guardar ele na caixinha Para eu não perder E dentro também veio Umas paradinhas aqui, ó Eu acho que isso aqui é para o jogo de tabuleiro Será? Vem uma cartinha dele, né? O Jero Roelo Jero Roelo Ele é um Xelor Ele tem o ataque Poeira temporal Ele desafia as leis do tempo Ele é um tremendo adversário E veio essas pedrinhas aqui Eu acho que isso aqui deve ser para o jogo de tabuleiro Então tem a paradinha do jogo online Tem a paradinha do jogo de tabuleiro Bem maneiro Curti Curti show Curti horrores Vou pesquisar mais sobre esse jogo aqui da Galápagos Geralmente a Galápagos traz jogos muito fodas Então eu devo Devo ir atrás de alguma coisa Beleza Então agora temos os dois decks Battle Scenes Poderes ao Cubo Da Copag Então tem jogo de cards colecionados Tem o Battle Scenes aqui Tem o Capitão América logo na capa aqui Deixa eu dar uma olhadinha Eu acho que deve ser a esqueminha de deck Então você monta o seu deck e joga com os amiguinhos E tem um outro aqui Tem um que tem o Capitão América E tem o que tem o Caveira Vermelha Então pelo jeito é um dos heróis E um dos vilões Tá aqui dos dois lados Eu vou abrir um dos decks Eu não vou abrir todos não Porque eu quero né Depois de abrir os dois Jogando sozinho Show Show maneiro Legal Bonito Gostoso Caralho Caralho Nerd ao Cubo Vocês estão ficando cada vez melhores amigos Vocês estão se superando Ah aqui tem a deck list Atrás né Então é realmente tipo um deck mesmo Deve rolar tipo Pô isso aqui é bem legal hein mano Aí olha Tem aqui o deckzinho fechado né Como tem um deck list atrás Então não tem muito o que mostrar pra vocês Tipo ah ficar abrindo Fazendo mistério e tal Porque é uma deck list fechada Aqui vem os marcadores Acredito que pra jogar você precisa usar esses marcadores Vem um manualzinho Vem um aprenda a jogar E aí vem o deck Nesta paradinha aqui ó Show hein mano Bonitaço velho Bonitaço E vem aqui Isso aqui é uma carta Isso aqui E aí tem Isso aqui é uma carta também Vem por fora pra ser a capa Vem um Capitão América E o deck mesmo vem fechadinho aqui Mano muito irado Caraca velho Eu tô falando é muito da hora Esse baguio da Nerd ao Cubo Meu Deus Quer dizer eu ganhei um card game aqui completo né Com deck do bem e do mal Muito show Estou muito feliz da Nerd ao Cubo Muito obrigado mais uma vez Temos aqui um adesivo resinado do Hearthstone Olha que coisa mais linda Como eu tô com saudade de jogar Hearthstone Gente Eu tô arrumando minha rotina Pra poder jogar mais Hearthstone Tá Fiquem tranquilos Confiem no patifim Eu não abandonei o Hearthstone Como muitas pessoas dizem Pessoal Não estou jogando mais tanto ele Ele tá meio que colado aqui ó Mas ele cola pela frente É bem bonito Eu não vou mexer muito não Espero que dê pra ver A luz aparentemente tá atrapalhando um pouco Estou tentando mexer Mas é bem bonito Adesivo bem legal Tem mais ou menos o tamanho do bottom O que mais temos aqui Tem uma loja Copag Tem um código de desconto Pra usar na Copag Tá Então tá aqui ó Código de desconto Que mais temos Que mais temos Temos Torn to match do cross mode Que é o joguinho lá O crossmaster arena E a gente tem um cupom de desconto De 10% também Que veio com a Nerd ao Cubo Certo? Pô gostei velho Eu queria muito saber que jogo que é esse E aí por último Mas não menos importante Aliás normalmente o destaque Porque mano Minha gaveta está ficando cada vez mais bonita É uma camiseta jovens Eu não estou vendo a estampa Vocês estão Eu não Vamos ver juntos Eita que louca Tio Chama Wish him Wish him Ah fácil Tem o Shane Long aqui Caralho Só camiseta top Na Nerd ao Cubo É muito maneiro Gente Terminamos assim mais um unboxing de Nerd ao Cubo Lembrando que todos os links da Nerd ao Cubo estão aí na descrição Siga eles nas redes sociais Porque o número de assinaturas é limitado Então se você quiser assinar uma caixa Você tem que esperar eles abrirem Eles avisam no Instagram Eles avisam no Twitter Aí você pode assinar Eu realmente recomendo Porque são produtos muito bons Eu inclusive estou com uma camiseta Da última Nerd ao Cubo Aqui agora No meu peito Aqui ó Que foi a última Que veio uma camiseta Para uma galera Vem a camiseta do Dark Side Para outra do Bright Side Eu estava agora Na rua No shopping Com essa roupa Então são roupas Roupas de roupa Roupa de roupa Muito boas E a Nerd ao Cubo Está aí todo mês Nessa casa Para te dar uma caixa Cheira de presentes Muito legais Então eu realmente recomendo Que você assine a Nerd ao Cubo Caso você tenha a possibilidade Sigam eles nas redes sociais Twitter e Instagram Vale realmente muito a pena Eles tem muitas promoções E muitos sorteios Queria agradecer a todos vocês Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Meu filho Clica aí no joinha No favorito Escreve no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês Na próxima Cara, namorado Essa foi uma das melhores caixas Já hein Puta que pariu Foi bem legal mesmo Gente, é isso aí Muito obrigado Nerd ao Cubo Um beijo Detalhe, né Vocês estão aqui Ah, Nerd ao Cubo Cara, é porque Como eu mudei de lente Não dá para ver Mas por exemplo Também Eu acabei de mostrar A cabeça que eu estou usando Isso aqui é essa plaquinha Que fica no meu setup Também foi uma Nerd ao Cubo É muita coisa legal Né, meus queridos Enfim Vejo vocês no próximo vídeo Nerd ao Cubo Um beijo Na bunda de vocês Da Nerd ao Cubo E um beijo No popô de todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Ali na navega direita Tatuada, depilada Que está escrito N3 Nerd ao Cubo Tamo junto É nóis Um beijo Na próxima Fui